Agito sim, é isso aí. Bom, mas primeiro a gente quer dar os parabéns com o Tadeu, um ano de programa não é fácil não, é um ano, é difícil, é amigo, mas vamos que vamos. Estamos aqui com a Débora, organizadora do evento. Débora, como é que é isso, Débora? Essa garra que você tem, que tá trazendo essa galera pra cá, como é que é isso? É difícil, Débora? É muito complicado. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quem esteja vendo nesse momento, gente, olha, é muito bom estar com vocês. Estão me falando, caiu um lenço ali, não foi nada, tá? Falando de um evento maravilhoso que está acontecendo, é a nossa primeira tentativa, na verdade, de um bazar perficiente, ajudando alguém, ajudando a entidade e trazendo pessoas pra trabalharem, pessoas que tem o seu produto, que tem sua loja, que tem o seu espaço e que participam de bazares que estão acontecendo muito em São Paulo, tá? Inclusive, muitos clubes estão fazendo esses bazares. É uma forma até daquele que tem a sua loja levar o seu produto também, pra que o público, o grande público tenha acesso a esse produto. Com preços acessíveis, são produtos de primeira linha, vocês vão ter uma ideia aqui no nosso bazar, no Coconute, que é o primeiro bazar. De muitos. De muitos outros que virão bom serviço. Temos, por exemplo, aqui, a Casa Zope. Casa Zope tem uma linha de jogos americanos, guardanapos, porta guardanapos, jogos americanos, bem tropicais, gente, são impermeabilizados, se cair água aqui em cima, não tem problema. É bom, é bom, gostei. Falta o paninho úmido, ficou limpo novamente. Dupla face, você vai montar os dois lados. Uma mesa divina, maravilhosa. Temos toda uma linha de porta guardanapos em pedras, divino também, almofadas. Bacana os porta guardanapos, né? Nesses porta guardanapos, além das pedras, nós vamos ter também flores. Aí você quer montar aquela mesa de Natal maravilhosa. Você tem um jogo americano bacana. Mostrando aqui, gente, olha os guardanapos de linho. 50 por 50, com 5 de barro, puro linho. Você vai pegar um porta guardanapo divino, uma rosa vermelha que fica bem tudo, né? Você jogou aqui, olha que mesa. Nossa! Você jogou uma louça maravilhosa aqui, você vai ficar uma mesa pra receber muito bem. Tá bom? Ideias maravilhosas pra você receber bem. Aí vamos ter a minha amiga Paula, os produtos que são colares, gente, em pedra. Vejam só, deixa eu ver, olha essa peça. Olha o feixe. Não, pode por cima. Gente, o momento, olha, o feixe é interessante porque pro verão, gente, você prendeu o cabelo, vai ficar lindo aqui atrás. No meu tá difícil agora, que já viu, né? Uma coisa que eu vou mostrar. Olha, que luxo. Eu vou mostrar a frente, gente. Parabéns. Olha. São pedras mesmo, olha. Oi. Tirando. Esse nós vamos ter também, tem capim, como chama isso aqui mesmo, Paula? Esse aqui é capim dourado, com pedras e banhado em ouro também. Banhado em ouro. Gente, essa linha, inclusive, tem alguma coisa que tem a ver com a natureza. Fala pra gente, Paula. Tem esse aqui também, ó. Que ele é em casca de coco, com a pedra também. Gente, é cuidando do meio ambiente. A preocupação principal no produto da Paula é cuidar do meio ambiente. Temos decoração também, não é mesmo, Paula? Temos aqui uma mesa de decoração. Vem aqui pra vocês. Eu vou levar pra vocês de cima. Eu vou levar pra minha... Cadê? As lanteras. Olha essas lanteras, coisa aqui. Tá jardim. Tá pra área. Temos quarta velas. As lanteras, os vasos, os vinhos, os castiçais. Show de bola. As lanterinhas. Gente, são peças maravilhosas. Às vezes, acontece que eu estou em bazares e as pessoas chegam e falam assim, espera aí, é produto usado? Gente, bazar não é nada disso. Existem os brechós maravilhosos também, mas no caso, esses bazares que estão acontecendo nos clubes, nas igrejas, nos restaurantes que nós estamos fazendo o nosso primeiro no momento, que teremos outros e outros. São produtos de primeira linha, primeiríssima linha. Venham ver essas bijuterias.